Não, minha filha, o Nuno vai me de eu fodeu. Ah, mas deixa eu mudar. Mas a Vanessa tava... Meu Deus, essa gente... Vai que ajuda vai top. O João na Jungle, vocês também vão. Vai, mano. Vamos à praça daqueles que caíram na escuridão. Vai comprar pote não, imbecil? Ah, é verdade. Esqueci do pote, ficamos lá. Vamos lá, com o pé. Ah, não fale, eu vivi seus itens e não vi o meu. Isso, fala mesmo, moca de boqueta. Eu achei a pouco. Ai, aqui, Sabrina, Sabrina! Sabrina! Sabrina. Cuidado, cuidado, mamis, tá indo aí? Cuidado, sai. Olha ali, ó, o carinha. Vai pra trás, sai, sai. Bleed time, tá indo. Vai curando, Demi. Vai curando, Demi, vai curando. Agora eu acertei. Ai, caralho, velho. Agora eu me desesperei muito. Eu queria que vocês deixando, tá meio confuso. Tá com um lado aqui. O bicho tá aqui, ó. O bicho tá aqui. Vem, Vanessa, vem, vem, pega. Ele, maceta é ele. Alzeiro. Ai, quem é esse? Por que ele tá tão assim? Ui, toma, lixo. Vamos fazer. Vem, Vanessa, que eu vou te dar esse bat de presente, de aniversário. Tô indo, tô indo. Vamos lá, que a gente pega eles. Vem, vem aqui, vem aqui. Pega, pega que eu vou revolver. Ah, não. Não, tem que perder a gente. Ah, tem. Continua, tá aqui. Vamos. Estão atrás de mim, galera. Socorro, socorro. Aqui na Sabrina, coitada da Vane. Ai, vai Sabrina, mas que já foi. Deixei mal, deixei mal. Ai, não, não, não. Eita, o feixe da Savene. Eu deixei, só estudei pra ajudar. Quase que foi quadro, assim, que eu saí com um de vida. É, mas o Ulas vai jogar assim, pra cima de você sempre, né? Vai. Uhum. É porque ele é covarde, né? Ele não quer bater em quem... É no nível dele, por que ele vê no Lula? Ele é tão ruim, assim, João? Sim. Ai, que gracinha, né? Ué. Bobeira. Calhaçada bobeira. Sabrina, ó, ele aí. Só indo atrás, só indo atrás. Só aqui. Só atrás dele. Ui, calma que meu W tá bugado, eu acho. Deixa eu mostrar a mim. Deve invadir a nossa... É porque eu vou pra mim é pegar assistência. É porque eu queria dar um dorinho. Sei lá, segurar o botão. Ó o Ulas. Tá, vai cair, João, né? Tá, vai cair. Tá, ele é doce que... É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... Eles tão indo agora, voa lá. Tá indo aí, grau. Não recorrega, voa. E o João, ele joga de suporte só na jungle, gente. Pegou Thalia, ah lá, o frag dele. Oxe, minha filha, meu frag tá lindo. 1 barra 3 é o dia do meu aniversário, 3 e 2 no 3. Que isso? Vou ainda dar um fecho nela. Nessa lixo. Deixa eu matar, ai! Peguei. Sai do barra, sai do barra aqui. Vou dar um fecho nesse lixo chamado Yumi. Danca ai, João, que deu menos dano. Ah, ele bateu na ward, agora eles viram que vai ficar tudo. É, agora eles tem muito burra, eles viram. Burra. Beleza, não vamos recorrer isso. Ixi, nosso bot tem não levado, família. Selena! Calma que eu tô focado, vai lá. Não vai fazer tudo, cara. Não, não vale o pulo! Como? Calma! Teve, eu tô mudando derigir aqui. Ai, os convidados, né? Ei, vc quer que ela fazer, é? Não convidado.. Ah, achei que cê queria. Ah, esse é o filhado. Não, mas agora o Veneno voltou, né? Não, não, não. Ixi... Agora é muito, cara. Eita, o time tá ganhando lá e não, isso aqui é... Ah, isso é jogo difícil. Aproveita o barulho, né? Coisa que cê não tão fazendo. Eu perdi o meu, gato. Cura, 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 cura! Ai, cura dele, cura! Caramba! O que é esse? Ai, 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 ai! Cadê ela? Nossa, a Senhora me deu dano, hein? E já era, perderam o bloco, hein? Vamos, o Veneno, vamos levar ele. Tô aqui, tô aqui. Vai, vamos levar, vamos levar. Não, aqui é o povo. Vem aqui, ó. Ixi... Meu Deus! Ai, que isso! Ai! Mas eu vou ter que sair ou não? Eu acho. Sai pra lá, rapaz. Tá botado. Ai, errei. Agora vira, agora vira. Vem, vamos levar ele. 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 Não, não. Ai, vai tudo. Ixi... Ai, ninguém ganhou ninguém, hein? Ai, calma. Calma, calma. Cê vai morrer essa puta aí? Ai, tá bugado! Ai, pegou o Cadre a minha! Ai, deu de novo. Morre, hein? Ai, ele tá morrendo. O que é isso? Bixi Eu queria que eu faça um ult Ah, eu queria fazer todas as bolhas Pra fazer esse filha da puta dentro Mas eu não vou usar as bolhas E agora eu tô desastrando O que é isso? Será que eu faço esse dragão? É Não 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 Tô sem arma Eu tô sem vida Tá bom, deu bom Ó, esses tirãos tão lá, ó Eles tão lá Ah, eles vão fazer, cadê? Vamos lá Eu tô longe, eu mosquei Põe o ar, põe o ar Eles são, é? São não Ai, vai som aqui Ai, que susto que eles fizeram Nossa, tirões da porra, imundiça Ai, que tirão Nossa, que susto Ai, que sem graça fazer isso Não É barão deles, é barão Só recuou Putz, mas tá puxando top aí Amiga, 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 amiga Nossa, aqui é o mesmo Eu não vi, eu achei que tava sem torre no bot já Eu mostrei Vai Vanessa, continua levando aí que eu vou levar aqui o bot Dá B, dá B, dá B Nossa, eu jurei que não tinha mais torre Essa torre aqui eu achei que não tinha mais Ah Posso o João roubar Eu roubo, relaxa Ai, eu só tenho smite Calma, 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 relaxa Confia na cara Eu tenho Vai Vai Ai 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 Boa, padrinho É do Brasil Vamos lá Pode descansar aí, pare Já fez seu trabalho Morreu, tá Tá Morreu como eu Ai, ai Calma aí Ai, eu pensei que tava ouvindo aí Esse cara é um raivoso do agora que roubei o dragone, então foi bem gostoso Caramba Caramba Eita Saber se morreu Vai Vanessa, pega Cega Vanessa, não ali Vanessa Boa Boa Eita Ele matou viu Ele matou Ai Vai Vai Vanessa Olha a Vanessa Na daquela Penta 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 Borra gently Fila Vai Filipe Ai Amo Ibir Não conseguiu voltar a tempo Amo Vi Vitória Esse fecho matou, viu? Então. Eita, esse fecho matou, viu? Nossa, daí você tem que me ajudar. Quem me honrou? Eu te honrei. Eu vou te honrar também. Por que assim você tá mentindo? Não, mentira. Ah, eu sabia. Eu não recebi uma honra desse time. Você deu 16 mil de dano, seu filho da puta. Não importa. Você deu quase menos ano que a Yumika, o seu caralho. Mas é que a Yumika tava a pena. Não tava não, tava suporte inteirinha, totalmente. E aí